Mas vamos fazer o seguinte, pega a reportagem, por favor, da capotada lá na Vila Cadia, da lavra de Fábio Fidencio e Thais Abacelos. Essa que a gente acabou de mostrar as imagens. A reportagem já está engatilhada e a gente vai apertar o botão para dar play. E vamos fazer as coisas funcionar do jeito que tem que ser. Sorta a cobra. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Presidente Kennedy com a rua Monteiro Lobato. Um cruzamento que é bastante movimentado aqui na cidade. E você dá uma olhada nessas imagens das câmeras de segurança que mostram o veículo vermelho Yaris Toyota passando aqui por esse pare. Roletou o pare e foi atingido aqui na lateral pelo veículo Fiat Uno. Eu vinha descendo aqui a via, né? De repente fui surpreendido com o veículo portando a minha frente em uma velocidade considerável. A minha reação foi de frear o carro e infelizmente acabou batendo. Não tive o que fazer. Aqui a gente consegue perceber aqui no chão a marca de frenagem do carro do Pablo que vinha descendo aqui a rua Monteiro Lobato. E aí como o roletou o pare, na hora que atingiu bem aqui na esquina, o carro chega a virar. A gente vê nas imagens de câmeras de segurança. E aqui já alguns resquícios do que ficou desse acidente, estilhaços de vidro, de onde foi atingido o veículo vermelho. Esse capotamento desse veículo por causa da velocidade. Nesse momento chove, você imagina então se fosse no momento da chuva, como o carro não escorregaria muito mais. Acidente na tarde desta segunda-feira aqui, cruzamento da rua Presidente Kennedy com a rua Monteiro Lobato. Obrigado.